Tiago, qual que é a sua participação com esse pessoal aí dos assaltos a ônibus? Minha participação? Não, é o que eu falei pra polícia, eu só participei desse, o que eu fiz, não fui eu que matei o motorista, entendeu? E o que aconteceu que eu passei pra eles. Você é apontado como seria chefe de uma das quadrilhas. Não, não, não sou chefe de nada não, senhor. As armas utilizadas no assalto eram de vocês mesmo? É, emprestado, eu nem sei onde tá. Tiago, o pessoal fala que você é uma pessoa que tem um QI de inteligência alta, inclusive você passou num vestibular para o curso de direito, é verdade? Já, já, em São Paulo. Tiago, com essa inteligência que as pessoas dizem que você tem, você acabou entrando aí no mundo do crime, o que você pensa a respeito disso? É o caminho que a vida leva a gente, né, e tem que correr com o tempo aí, vamos ver o que a gente faz pra estar voltando na rua aí, se integrar ao meio da sociedade aí, parar o que quiser aí, não tá levando a lugar nenhum, não. O crime não compensa? Não, não. Coisa que a gente faz ontem, as pessoas já sabem hoje, entendeu? E assim por diante. As mínimas coisas a gente vai tirando a base do que é o crime. Tiago, e essa moça aí que seria a sua namorada que ontem foi detida junto com você em Saranjão? Era uma das meninas que estavam no ônibus, que me deu o endereço pra me entregar uns pertences dela. Você não conhecia ela? Eu não conhecia. Por ter agredido ela no ônibus pra ela mexer no celular, aconteceu de eu me arrepender, pedir desculpa pra ela, e ela pediu então pra me telefonar pra ela, mandar o endereço dela. Vocês então começaram a namorar ontem? Não, mano. Faz uns dias depois do assalto, que eu vi que minha foto passou no jornal, eu procurei ela, porque eu tava hospedado no apartamento dela lá em França.